No vale da sombra da morte No ventre da escuridão Clamei a Deus e senti Alguém segurar minha mão E logo se fez plena luz E uma voz murmurou Vinde a mim, sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Por que não há paz sobre a terra, Senhor? E o ódio e a guerra sufocam o amor É que o mundo esqueceu Que eu sou filho de Deus E um dia eu fui levantado na cruz E de braços abertos clamei Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Por que não há paz sobre a terra, Senhor? E o ódio e a guerra sufocam o amor É que o mundo esqueceu Que eu sou filho de Deus E um dia eu fui levantado na cruz E de braços aberto na cruz E de braços abertos clamei Sou Jesus Vinde a mim Sou Jesus E um dia eu fui levantado na cruz 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 Salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio, em Jesus me escondi. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Sem sua luz Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Pelo sol que brilha, Glória a Deus Pela flor que nasce, Glória a Deus Pelos montes altos, Glória a Deus Pelo mar também, Glória a Deus Pelos passarinhos, Glória a Deus Pela noite e o dia, Glória a Deus Pela brisa leve, Glória a Deus Que de longe vem, Glória a Deus Pelo alimento, Glória a Deus Pela pintação, pela amizade, Glória a Deus De irmão pra irmão Glória a Deus, Glória a Deus 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 Por essas meninas, pela juventude, pelos anciões, pela pátria salva, pela liberdade, e pelos que vivem em outras nações. Glória a Deus, pela caridade, Glória a Deus, que alguém produz, pelos céus que um dia, Glória a Deus, nos mandou Jesus. Glória a Deus, Glória a Deus. 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 Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Eu não posso deixar O meu mestre Jesus Quero permanecer Em sua divina luz Se eu deixar meu Jesus Nas trevas eu ficarei Mas eu não posso deixar Meu grande mestre, meu rei Eu não posso deixar De sempre orar ao Senhor Recebo força divina Do Santo Consolador Se eu deixar meu Jesus Nas trevas eu ficarei Mas eu não posso deixar Meu grande mestre, meu rei Nunca mais deixarei Mas eu não posso deixar Meu grande mestre, meu rei Mas eu não posso deixar Meu grande mestre, meu rei Mas eu não posso deixar Meu grande mestre, meu rei Mas eu não posso deixar Meu grande mestre, meu rei Mãos puras e santas Mãos puras e santas De um homem cheio de amor Mãos puras e santas Mãos puras e santas De Jesus, o meu Salvador Mãos que ao mundo inteiro Quer salvar e dar o perdão Mãos que foram cravadas Para nossa salvação Mãos que foram cravadas Para nossa salvação Suas mãos ainda hoje Seguram em mim as mãos E a fé que eu tenho E a fé que eu tenho nele Cada vez aumenta mais Em Jesus eu confio Sem nada temer Porque ele é o amigo E o abrigo que vem E o abrigo que vem me valer Porque ele é o amigo E o abrigo que vem me valer Mãos puras e santas De um homem cheio de amor Mãos puras e santas De Jesus, o meu Salvador Mãos que ao mundo inteiro Quer salvar e dar o perdão Mãos que foram cravadas Para nossa salvação Mãos que foram cravadas Mãos que foram cravadas Mãos que foram cravadas Para nossa salvação Mãos que foram cravadas Amém. Amém. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão, ressuscitou. Na sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu. Vem sendo a morte o seu poder, pode agora toda a vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu, ressurgiu, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, com graças alcançou vida eternal. Na sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vem sendo a morte o seu poder, pode agora toda a vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verás, tua vida em pranto se brindar. Feliz será, se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo. Quando em sorriso, tuas lágrimas, Ele vai transformar. Pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz será, jamais verás, tua vida em pranto se brindar. Ele será, se ao Senhor teu coração entregar. Feliz será, jamais verás, tua vida em pranto se brindar. Feliz será, se ao Senhor teu coração entregar. Meu coração entregar. Meu coração entregar. Jesus, saindo do Getsemane, foi para o monte orar. E também os seus discípulos o seguirão Quando chegaram àquele lugar Jesus disse orar Para quem nunca entrei em tentação Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor E o seu espírito sobre o Filho manifestou Foi então neste momento que de nós ali lembrou Botas de sangue por nossas culpas ele suou E apareceu do céu um anjo que o confortava Em agonia intensamente ele orava mais E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue Do meio rosto sangue corria até o chão Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor E o seu espírito sobre o Filho manifestou Foi então neste momento que de nós ali lembrou Gotas de sangue por nossas culpas ele suou E afastou-se de seus discípulos certa distância Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor E o seu espírito sobre o Filho manifestou E o seu espírito sobre o Filho manifestou Foi então neste momento que de nós ali lembrou Gotas de sangue por nossas culpas ele suou Em teus braços eu me escondo Onde sempre quero estar Ao teu lado protegido Eu desejo caminhar Inimigos me perseguem Eu sucundo ao Salvador Muito aflito de suplido Muito aflito de suplido Auxilia-me, Senhor Em teus braços eu me escondo Onde sempre quero estar Ao teu lado protegido Eu desejo caminhar Em teus braços eu me escondo Pois sem ti Pois sem ti não posso andar Com o coração aflito Venho a ti para implorar Oh, escuta, Cristo, os roubos Que te faço com fervor E te faço com fervor Teu lado protegido Eu desejo caminhar Eu desejo caminhar Tenho fé no autor de tudo Que existe no espaço infinito Que existe no espaço infinito Tenho fé em nosso Criador Que fez a terra e o mar tão bonito Tenho fé em nosso Criador Tenho fé no Filho amado Esperança Esperança Que um dia estarei no céu de luz Tenho fé em Cristo, Rei dos Reis E creio em Sua vinda novamente Tenho fé em seu Criador Tenho fé em que não deixarei De seguir Jesus e ser um Criador Tenho fé em que não deixarei Eternamente ao lado do Senhor Tenho fé e confiança Pois Ele é o eterno salvador Tenho fé e confiança Pois Ele é o eterno salvador Tenho fé e confiança Pois Ele é o eterno salvador Tenho fé e confiança Sou Jesus, sou Jesus Tenho fé e confiança 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 Glória a Deus 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto